Se você gosta de filme de ação, aqueles que prendem a atenção do começo ao fim, você vai adorar essa sugestão. É um filme muito bom, muito bem feito, que tem um elenco incrível e é cheio de adrenalina. Você vai ficar apreensivo ou apreensiva quase que o tempo inteiro, porque tem sempre alguma coisa acontecendo. Mas antes de tudo, já se inscreve no nosso canal do YouTube pra não perder nada. E siga a arroba o O Cotidiae no Instagram, porque lá tem novidades todos os dias. Bom, hoje é dia de falar de um filme que eu adorei. Eu não conhecia, ele não é tão novo. Mas quando eu vi lá na lista pra assistir, eu falei, bom, deixa eu ver, né? Com esse elenco, tem o Liam Hemsworth, tem o Russell Crowe e mais pessoas que já vi em outros filmes. Mas eles são os dois mais famosos. E ele conta a história de um soldado que, na verdade, ele é da parte de TI lá do exército, né? Que ele mexe mais com o drone, com essa parte. Porém, na verdade, ele não era dessa área. Eu não lembro muito bem. Mas ele foi recrutado, assim, de última hora, porque eles estavam sem uma pessoa na equipe, né? Dessa equipe tática super treinado com várias pessoas, com muitos anos de exército, ou de treinamento, ou de lutas, né? Enfim, lá as coisas deles que eu não entendo. E aí, o que que acontece? Ele é um novato, né? Então, já zombam dele e tudo mais. Mas, no fim, aí vai sobrar pra ele a chance de salvar todo mundo. Porque eles vão lá pra socorrer essa pessoa que tava faltando na equipe deles, né? Um cara lá que foi mantido refém por um bandido muito perigoso. Porém, quando eles chegam lá na fortaleza desse bandido, eles são surpreendidos por rebeldes lá dessa ilha que eles chegam, atacando a fortaleza e dominando, rendendo esse bandido. Não vou contar muitos detalhes, porque tem muita coisa que acontece, que vale a pena ver, mas que senão não vai valer a pena o spoiler, né? Porque senão você já vai saber tudo lá. Mas aí acontece um auê e tem cavernas nesse lugar. Então, eles ficam no subterrâneo, os bandidos. E quando eles chegam lá, já tava tudo planejado, tudo mais, acontece tudo isso. Eles têm que reformular o plano, principalmente quando os rebeldes percebem que eles estão ali. Então, imaginei só. Eles chegaram lá achando que eles iam dominar um bandidão, que tinha ali uns seguranças e tal. Só que nisso eles se metem com os donos da ilha, praticamente. Porque ali os rebeldes é que dominam. Então, muita coisa acontece. E nisso, ele acaba ficando sem a equipe dele e tentando um mínimo de ajuda através de um drone, que um cara lá nos Estados Unidos tá administrando e tentando mostrar um caminho mais seguro pra ele. Enfim, é um filme cheio de ação e adrenalina. Vale muito a pena. Assista, depois vem me contar o que você achou. Tchau.